Mais fácil aprender japonês é praia Do que você disser, disser da ou não, ou do não Você é difícil, tu não sabe o seu Mas também não tem certeza que sim Não quer saber quando é assim Deixa brilhar meu coração Você sabe que eu sou uma esposa Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar esta loucadinha de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer assim Mas você adora o seu Eu levo a céu Mas você me esfaça Você me diz a peça Nessa jogou Você me diz a peça Você me diz a peça